Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, aqui é a Educação Camina Bom dia de domingo pra vocês, caminhada da manhã Com as meninas aqui Passando pra lembrar vocês que agora em agosto, na primeira semana de agosto A gente vai ter mais uma edição do curso de colônia eletrônica, tá? Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre esse curso, como ele é maravilhoso e fenomenal A gente fala... é um curso super na prática também, vocês podem trazer seus clãs A gente fala muito sobre tudo que envolve a questão de treinamento com colônia eletrônica Desde os modelos que eu recomendo, os ajustes, como introduzir Como trabalhar com a colônia eletrônica junto com a Promcolor Que é um combo sensacional que eu faço bastante E assim, cada edição é diferente, tá gente? Cada edição é diferente porque são pessoas diferentes, com cães diferentes Eu acho que isso é o que faz dos cursos uma coisa maravilhosa É a gente poder trabalhar de verdade com casos reais, esses cachorros que vêm no curso Cada aluno pode trazer seu cachorro, vocês podem trazer cachorros diferentes Nos dias diferentes, são quatro dias Justamente pra gente poder ir mais a fundo nisso daí Então... A ideia é vocês participarem do curso ativamente com os cães de vocês E trabalhar na introdução do aclamento dos aclamentos, né? A gente fazer tudo direitinho com todo mundo participando Então, é um curso maravilhoso E vocês podem ver os detalhes lá no site Indogworkshops.com Quem quiser vir em grupos, tá? Pra três ou mais pessoas, tem um desconto bacana E pra quem já participou de edições anteriores, tem um desconto ainda mais bacana, tá? Então, vocês todos são super bem-vindos Se vocês quiserem saber mais, tiverem um grupo de pessoas que estiverem interessadas em vir Todo mundo junto, vale a pena É, vocês pegam um desconto bacana E vocês podem trazer mais cachorros também, se vocês quiserem, tá? Mas é isso, pessoal Uma oportunidade bem legal Eu desviei um pouquinho ali do caminho Tinha uma moça com cachorro bem atrás de mim Mas enfim Esse é o seminário de cor eletrônica São quatro dias Tudo pra gente trabalhar Com essa super ferramenta tem pra oferecer pra gente, tá bom, gente? Mas é isso aí Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários também Que aí eu respondo pra vocês, clareço se vocês precisarem, tá? Mas tá tudo lá no site Indogashopful.com E a gente se vê lá Primeira semana de agosto, gente